Vem me sentir Aperta o seu corpo contra o meu Desfaz essa tensão que aconteceu Bem-vinda a minha vida e aos meus lençóis Um céu todo estrelado sobre nós Vem me sentir Deixa eu sentir Deixa eu sentir O que o nosso olhar já consentiu Os nossos corpos num amor febril Bem-vinda a minha vida E aos meus lençóis Um céu todo estrelado sobre nós E nada além do som da sua voz A noite agora é só entre você e eu Vamos compartilhar Uma vida Sem medidas Pra gente poder se amar Sem medidas Sem partidas Sem despedidas Sem despedidas Deixa eu sentir O que o nosso olhar O que o nosso olhar já consentiu O que o nosso olhar já consentiu Os nossos corpos num amor febril Bem-vindo Bem-vindo Bem-vinda a minha vida e aos meus lençóis Um céu todo estrelado sobre nós E nada além do som da sua voz A noite agora é só entre você e eu Vamos compartilhar Vamos compartilhar Uma vida Uma vida Pra gente poder se amar Sem medidas Sem partidas Sem despedidas Sem despedidas E nas costas Sem despedidas Com despedidas E nas costas Legenda Adriana Zanotto